E vai muito ser hoje de mim Hoje de mim é uma festa Cantam as nossas salas Para me direto e ser Uma salva de paz Para me direto e ser Uma salva de paz Muitas felicidades Muitos anos que rindo Hoje de mim é uma festa Cantam as nossas salas Para a Luísa e para o Bernardo Uma salva de paz Venha o mundo de bom Do que a vida corta Venha o mundo e da saúde E amigas e desastres de cansados E desastres de felicidades E donantes das pessoas Também Muitos anos que é importante Muitos pais Muitos irmãos de vida E mais 40, por menos, de casamento também